Olá amigos, hoje vamos continuar nossa série de Super Mario 3D World. Então vamos lá. Vamos. Então vamos lá Lucas, olha só, os inscritos pediram para a gente jogar com 3 agora. A gente jogou com 2 agora jogamos com 3, olha aí. É isso mesmo. A Peach é a mamãe. Oi galera, estava com saudade de mim? Vamos lá, vamos entrar pelo cano para a gente ir no novo mundo. Tá bom. Que que é isso? Que que é isso? Casteiro de areia? Já tem uma fada ali presa. A fada está presa, o preço salva ela. Vamos lá, vamos na primeira fase do segundo mundo. Nossa senhora que a gente jogou. Tomem cuidado com esses bichos que são pássaros do mal. Não pode pegar a bicada dele. Ixi Lucas ali levou. É que eu tentei pular com a cabeça ali. Baixe nele? E agora. Tem uma estrela ali em cima. Como é que você vai pegar? Aqui olha. Peraí, pega aí. Pega. Sobe lá. Pega lá Lucas. Tana-na-na-na... Ai! Tirei bolha. Como você virou bolha? É... Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão de like. É muito importante para nós. É isso aí! Pegou! Pegou a estrela! Aqui, mãe! 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 Vem cá! Pega esse sino daqui! Pega esse sino daqui, mãe! Espera aí! Estou correndo para pegar! Pronto! Boa! Bora lá! Será que a gente vai conseguir pegar as três estrelas? Ai! 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 O bicho me pegou! Droga! Acertei ele! Caramba! Tem alguma coisa lá em cima! Tem um cano dourado! Vai lá! Vai lá! Sobe lá! Calma! Mas daqui não dá! Acho que tem que ser por aqui! É! Acho que tem que ser por ali! Vai o bicho! Cuidado! Cuidado com o bicho! Vai entrar no cano! Vai entrar no cano! Vai! 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 Todo mundo vai! Caramba! De três é muito complicado! Ó! Deixa que eu faça esse pulo! Tá! Faz lá! Ó! Tem que ficar pulando pro lado e pro outro! Vai, mamãe! Vai! 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 Vai que dá! Vai que dá! Vai que dá! Vai que dá! Tem que ficar pulando! Tem que ficar pulando! Mãe! Pega! 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 Tem que pular! Tem que pular! Tem que pular! Aê! Pega o sino! Boa! Mais alguém tá com sino! Corre! Ixi! Pronto! Agora eu peguei a bandeira! Pega a bandeira! Pega a bandeira aqui! Pega a bandeira! Papai tá pequenininho! Acho que só precisa pegar um! Só precisa pegar um! Eu vou usar! Joga ali pra usar o... Como é que faz? Tá! Calma! Ó! Vem cá! Vem cá! Todo mundo! Ó! Tô aqui! Tô aqui! Pega aqui! Pai! Mãe! Pega isso daqui! Mãe! Pega essa flor! Pronto! Agora você atira! Agora você aperta x! Mira ali no bicho! Ah! Agora já mudou! Ah! Olha só! Tem uma fada aqui em cima! Só beleza! Ó! Vamos ver! Todo mundo sabe aqui em cima! Preciso de todo mundo? Acho que preciso! Olha lá! Oiê! A gente tem que ir pra onde? Ai! Vamo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ah! Será que eu não consigo quando pular? Encostar na fada? Não! Não! Não precisa! Não? Não! Ela só tá mostrando onde é que tá! Desculpa! Não tem problema! Aqui! Corre! Sim! Tem que correr! Ah! Passei! Eu passei! Eu passei! Aqui! Pó! Andro! Esse é bom! Tá bom! Mas veio só o cogumelo que detende uma estrela! Ah! Toma! Pronto! Vem cá! Ai, caramba! Agora! Cuidado! Ai, meu Deus! Eu vou cair aqui! Ai! Pula-se! Ah! Mãe, não cai não! Ah! Você tá meio fininho! Mãe, não cai não! A gente precisa de alguém com flor de fogo! Eu sei! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Devagar, mas tô indo! Gente! Não! Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Aqui! Não apertar! Só não faz isso! Agora não vai! Aquele outro lá! Aquele outro lá! Não! 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 Estoura só quando você apertar! Pronto! Apertar, mãe! Apertar, mãe! Calma! Pronto! Agora! O quê? Ah! Tem que pegar aí, ó! O que que vai ter aí? Como será? Ah! Mais uma estrela! Peguei! Agora! É isso aqui! Olha! Uma cachoeira de areia! Dá pra entrar aqui! Ih, caramba! Vamos lá! Eu subi! É só você ficar pulando infinitamente que você sobe! Olha! Fica pulando, mãe! Fica pulando! Fica pulando, tô pulando! Ah! Tô subindo! O que que tem aqui? Bate aí! Uau! Quantas moedas! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Quando eu corro eu ganho dinheiro! Que maneiro! O que que é isso? Que coisa louca! Uau! Dinheiro infinito! Acabou! Acabou! Ah! Aqui o stamp! Pega ali o stamp! Agora eu acho que é pra cá! É, pra cá! Pra cá não! Olha o Todd aqui! Salva ele! Salva ele! Tem que matar esse bicho, mãe! Cê tem plantas! Cê tem plantas! Matei ele! Não! Você não dá tempo! Nem tem que eu tentar matar! Eu não sei ver muito rápido! Ah! Ele deu uma estrela! Mãe eu não sei poder! Ae! Pegou umas 3 estrelas! Você tá com poder! Cê não conseguiu matar ele, mãe! Cê deu tela! Agora é difícil! Tomou bem! A gente vai virar bolha! Vai Lucas! Vai Lucas! Vai Lucas! É o final da fase! Lucas! Não, não, não! Pula! Calma! Eu vou segurar alguém! Alguém vai chegar lá no tubo! Pode? Calma! Eu vou pegar alguém! Alguém vai chegar lá no tubo! O que é isso? Vai! Vai gente! De novo! Não! Não! Vem pra cá! Joga de lado! Joga pra cá sim! Eu tô tentando, mas não tá deixando eu te segurar! Cê tá pegando... Então tá errada aí! Não! Tá certo! Cê me enxergou, mãe! Mãe para de pular! Mãe para de pular! Vai! Pula! Pula! Pula na bandeira! Ué! Eu achei que bastava o 1! Cê foi que bastava o 1! Não! Tem que estar em cima! Lá em cima! Agora você morreu! Você não pode mais jogar! Júria! Não! Tô brincando! Olha lá! Pegamos o stamp! Só porque eu sou novata eu fiquei tirando onda comigo! Ai, ó! Eu acho que a Pitty... Quando você for pular você segura o ar! Eu acho que ela fica planando! Quando você tiver no ar você segura o ar! Vou testar! Vou testar! Eu tenho a coroa! Olha lá! Que fácil que vai abrir, ó! A bandeira do Luigi! Abriu ali, ó! Que que é isso? Ué! Tá fechado! É uma estátua de pedra! Vai abrir duas! Ué! Mas aquela tá fechada? Caramba! Ué! Ué! Que que é aquilo? Vê ali! Ah! Deve ser aquele de presente? Não! Temp! Que legal! É uma fada! Vou falar com ela! Não dá! Então vamos embora! Agora! Você fechou a porta antes de eu passar? Olha lá! Vamos lá naquele... Lá de cima! Tá! Que ele fez o caminho primeiro! Ué! Ah! Precisa! Ué! Mas a gente... Ah! Tem que gastar? É isso? Acho que é! Aperta aí! Ih! Tem que ter 15 estrelinhas! Gasta a estrela pra abrir fase? Não sei! Vamos ver! Acho que é só preciso! Acho que não gasta não! Não! Não gasta não! Ah! Tá! 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 Caramba! Olha só! Como é que é essa? O que é que tem que fazer aqui? O que é que tem que fazer aqui? Ah! Tem que... Olha lá! O que é que ele tá falando? Pra tocar no controle! Toca no controle aí! Tá bom! Vem cá! Vou carregar o papai aqui! Ó! Ó! Caramba! Vai lá! Outro! De novo! Pera aí! Vai! Pô! Caramba! Vai! De novo! Pô! Vamos lá! De novo! É difícil você fazer isso, hein! É! Você controlar os dois aí! É! É muito difícil! Controlar e tocar na tela! Vai! Agora ó! Alguém... Ó! Vai! Ó! Pai! Pega! 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 Vai ficar guardado! Vamos pegar outra! Ah! Consegui! Aleluia! Pronto! Agora sim! Vamos lá! Que que é isso! Caramba! Que nervosa! Nossa senhora! Vai! Eu vou primeiro! Tá! Vai! Calma mãe! Deixa eu ir! Vai de todo mundo! Ah! Agora cair! Não tem problema! Não tem problema, vai subir. Aqui, outro, outro. Ih, ali, outra estrela. Eu vi. Vou cair. Tenta grudar a parede, não dá? Caramba, que difícil. Aperta. Qual que... Ué? Eu não tinha aperto. É que a mamãe pulou na minha cabeça. Então, peraí, peraí. Paul. Esse tenta não ir, mamãe, pera, não ir. Paul. Porque esse é difícil. Paul. Vou seguir ele junto. Paul. Paul. Paul não. Paul. Vai, Paul. Vai, vai. Aqui. Aqui. Ae. Boa, Lucas. Agora acho que tem que cair tudo de novo, né? Não sei, acho que dá. Ó. Aqui, ali. Não, debaixo, debaixo, debaixo. Agora aqui, aqui. Foi, muito bem, Lucas. Ih, eu nem tirei bolha. Fim muito. Pequenas alegrias. Ó, agora tem que soprar, só para o controle, Lucas. Tá bom. Vai, todo mundo em cima, sopra. 3, 2, 1. Vem. 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 Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Ai, que nervoso isso. Ó. Ai, aqui tem coisa, ó. Caramba. Ai, meu Deus. Perdi o meu. Ai, quase que eu perdi o meu. Ah, não. Você é muito ruim desse jogo. Pai, 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 pai. Não, não tem problema. Ele voltou para lá pela chuva. Ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Tem, 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 tem. Aqui, 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 aqui. Ai, meu Deus. Não. Pula, mãe. Pula, mãe. Ué, para onde a gente vai? Ih, ela ia lançar, gente. Para as nuvens. Ih, caramba. Uau. Vai, Lucas. Vai na frente, vai na frente, vai na frente, Lucas. Você só vai ter que vir, vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Tchau. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Aê. Boa. Falta só mais uma. Aê. Vamos lá. Ah. Eu também não. Como é que eu morri também? Me curou, me curou. Me curou, tia Pedro. Como é que eu morri também? Não entendi. Rapaz, você tá pequeno? Aí, 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 ó. Ah, cara, velho. Acho que eu pego. Não pego nenhum. Pega esse. Pega ponto. Não. Não pode pegar nenhum. Obedeci. Vem cá, vem cá, vem cá. Ih, caramba. Vai, tem mais desse. Deixa eu ir primeiro, depois vocês vão. Tá bom. Ué, mas não é isso? Vai te seguir. Vai indo, vai indo. Tá, calma, agora é complicado. Peraí, peraí. Assopra, assopra, assopra. Assopra, fica assoprando. Pronto, para. É pra eu pular, não? Ah, você vai pegar isso. Boa. Boa. Ai, vem, vem, vem. Pulaço, vai. Aquele pulou grande. Inca. Ih, morri, morreu. Não, tô viva. Peraí, peraí. Calma. Vai, vai. Vem, vai. Vem, vai. Eu, 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 eu. Vem todo mundo para cá, todo mundo para cá. Fica todo mundo junto. Peraí. Um, dois, três, vai. Não, segurei. É mais uma perna, vai. Não vai mudar nada. Aí, vai. Ih, caramba, peraí. E agora? Vai, vai. Vai, vai. Eu consegui jogar ele. Eu caí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Rápido, vai. Pula pra cá, pula pra cá, pula. Pula. Calma, calma. Não vai na bandeira, não vai na bandeira. Mas mamãe, fica perto da bandeira para você pular quando a gente falar. Quando a gente falar. Quatro, três, dois, não. O que aconteceu? Alguém pulou para a bandeira, alguém pulou para a bandeira. Não dá, não dá. Ai, não. Tá bom, vamos lá. Acabou o tempo, a gente vai de novo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, tem que ir de novo. Vem cá, mãe. Tô indo, tô indo. Cê tá craqueando esse sopro aí. Ai. Ai. Mamãe morreu. Não tem problema. Vamo lá, vamo lá. Continua. Desculpa, gente. Não tem problema. Apertar, mãe. Apertar. Vamo lá, vamo lá. Vem cá, vamo lá. Vem cá, vamo lá. Vem cá, vamo lá. Vem cá, vamo lá. Vamos pegar a estrela. Calma. Agora sim. Essa nuvem é tão legal. Vou fazer de novo, hein. Boa. Vai lá, vai lá. Calma. Vai lá que você é craque mesmo. Pegar a estrela. Quase que eu erro. Uau. Boa. Aê. Aê. Vai lá. Vai lá. Ufa. Vem cá, aqui. Flanço de fogo. Pega alguém aí. Outra flanço de fogo. Peguei. Mais uma flanço de fogo. Subindo. Vem cá, vem cá. Não tem que pegar de moeda, gente? Não, não precisa. Pera aí. Ah, tá. Esse é aquele que a estrela vai estar embaixo. Vai. 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 Calma, tem que esperar o outro. Tem que ir lá no outro. Vai. Caiu. Caiu. Foi. Uau. Ficou a estrela. Sopa. Isso. Vai lá que a gente vira bolha. Tá bom. Pronto. Pera aí. Vai lá. Fica assim. Fica assim. Agora. Pronto. 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 Agora vocês apertam A. Vocês dois apertam A. Isso. E aí, ó. Fica pronto. Não vai na bandeira. Não vai. Espera ele ir. Ativa ali. Aí quando eu chegar lá no topo, vocês vão. Vamos lá. Vai. 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 Vamos lá. Vou pegar a velocidade pra chegar no topo. Agora. Vai, vai, vai. Vai. Ae. Uhu. Uhu. Ae. Ae. Pegamos três estrelas. Que que é isso? Vamos ver. O que que abriu ali? Tá abrindo um monte de coisa. Caramba. Vem ali. O que que abriu naquele cano ali? Ah. Vamos na maquininha primeiro. Depois a gente vai no cano. Ah tá. Vamos na maquininha. Gostei. Gostei dessa ideia. O que que tem que fazer? Tem que tentar acertar. Um. 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 A gigaona. Pega. 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 Ah. Vai divertir tentar pegar. Mas não dá. Então vamos no cano. Vamos no cano ali pra ver que que tem no cano. Tá bom. Pega. Que isso? Entramos pelo cano. Ah. Casa do Todd. Ah. Esse é o que dá presente né? É. Acho que é. Oba. Mãe escolhe. O grande ou o pequeno? É o pequeno. Caramba. Pronto. Vamos embora. Aí. Fechou a ponte. Vocês veem ó. Eu sei. É. Eu acho engraçado. Ó. A mamãe também tá com corola. É. Mas a minha é verdadeira. Acho que não. Acho que a dela que é verdadeira. Não. Olha a minha. Então. Princesa. Não tem corola. Vamos entrar nessa então. Tá. Então eu tô com a tiara da princesa. Ó. Por que que tá tudo preto? Não sei. Ó. Shadow player de sombra ali. Caramba. Já fiquei tensa gente. Eu vou abrir que jogar a sombra lá atrás. Olha a sombra da planta. Pera aí. Vai com calma aí. Vem pra cá. Ó. Aqui tem sombra. Ó. Tem uma esterela. Ué. Como é que pode? Será que é aqui pra trás? Como é que faz? Como é que faz? Gente pra ficar mais acelerado? Segura o X. Pega o bato mãe. Pega o bato. Pega o bato. Pega o bato. Peguei. Vai ser melhor pra... Vai ser melhor pra essa fase. Agora espera. Agora é difícil hein. Espera. Gente que bicho doido. Vamos. Vem. Mãe. Mãe. Pula. Ó. De novo hein. Agora vem. Cuidado que bicho tá tirando fogo. Tá pegando fogo bicho. Aqui. Pula. Pula. Acertou outro. Boa. Vem. Ai gente. Eu achei que... Pera aí. Eu fiquei meio preso ali de repente. Ai. Ai. Vem. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Ah. Não. Vem cá mãe. Vem cá mãe. Vem cá mãe. Tô indo. Pronto. Já pegamos a bandeira. Vamos lá. Espera pai. Pega isso daqui. Pera aí. Pronto. Vou entrar aqui. Onde é que será que isso vai dar? Ah. Dessa vez eu fui também. Ah não. Não vai não. Uh. Olha. Agora a gente é sombra. Olha que lado. Caramba. Ainda bem que você tem coroa que aí sabe quem é você. É. Ih. Caramba. Ai. Agora. Ai. 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 Pega. Pega. Cuidado. Ou. Que que é isso? Ó. Tem um negócio diferente aí. Que que é isso? Eu vou tentar atacar isso. Ó. 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 Ai. Perdi meu bate mas vou entrar. Não sei o que você vai fazer. Por que perdeu? Não sei. Por que me deu dano? Perdi a coroa. Vou apertar, tem que apertar rápido. Assombra ali, assombra ali, assombra ali. Pega pai, pega pai. Boa. Peguei. Tinha que pegar que nem vi. Alguém atacou. É sério. Eu vou pegar o flor de fogo, porque eu quero pegar minha coroa de volta. Não tá mais ali, não tá mais ali. Vocês vão ver, eu vou pegar essa coroa de volta. Ih, caramba, olha aqui, ó. Caramba. Tchau, mãe. Tchau. Você vira a bolha, não tem problema. Ai, eu entrei aqui sem querer. Vai, vai. Não, não, não. Não era ali? Era, ah, dá pra voltar? Dá. Ai, que bom. Tinha um negócio ali do lado, eu entrei sem querer. Que que é? Que que deve ser aqui, ó. Deve ser estrela. Deve ser estrela. Ó. Ai, que escuro. Olha. Ai, o Walter, taca nele. Ah, é de papelão. Deve ser do... Paper Mario, né? É. Mario Paper. Paper Mario, qual é o nome do jogo? Paper Mario. É Mario Paper? Não. Não. É Mario Paper. Ah, Paper Mario. Entra aí. Entra aí. Tchau. E agora, pera aí? Agora, sobe aqui. Eita. De novo. Não, porque dá pra entrar. Eu quebrei. Ó, calma, vou esperar vocês, vou esperar vocês. Pera aí, vamos ficar lá em cima. Não, espera, mãe, cuidado. Ó, a gente tem que pular lá em cima, hein? Tá. Vem, 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 vem. Papai conseguiu, mamãe. Eu achei que podia um de cada vez, eu sabia que ia ser rápido. Vocês têm que me ensinar. Mamãe, já tem a outra, hein? Vamos lá, vamos continuar, ó. Tem mais um mundo ali. Vamos lá. Vou entrar, hein? Vamos lá. Ih, esse parece ser difícil. Ó, que que é que eu ia me do lado? Hum, talvez algo para o próximo game play? Deve ser. Ih... Toma, 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 toma. Gato, vai vir gato. Gato, todo mundo tá rindo. Ih, não veio gato, nem nada. Não, mas vocês têm gato, tá tranquilo. Ai, ai. Cuidado aí. Ó, tem um cano aqui. É proa. Ó, será que aqui em cima tem alguma coisa? Mê, você tá de gato, eu não consigo, será? Ó. Ih, ó, achei um negócio ali. Vocês me esperaram. Peguei a estrela. Ah, o bichinho me bateu ali. Que que você achou? Aqui, ó. Eu achei aqui, ó. Eu achei dois. Achou dois nada que tinha batido ali. Ó, pega ali, pega ali. Peguei. Aqui, deve ter o teu outro. Pega, pega, pega. Cadê eu? Pega aqui, mãe. Eu não sei nem onde eu tô. Vai lá, pula, pula. Pula ali, pula, pula. Pega aqui, mãe. Pega. Peguei. Ó, tem outro cano. Ah, aprendi a socar os bichos, olha lá. Você não tinha aprendido ainda? Aprendi, mas não tava acertando. Entendi. Aqui, aqui, ó. Tem coisa aqui embaixo. Peguei um anap ali embaixo. Ó, vou pular aqui. O que que deve ser aqui? Moedas infinitas. Finalmente uma fase que a gente tá conseguindo jogar todo mundo. É. Ó, vou pegar aqui, ó. Ó, vou pegar aqui. Ó, o bicho. Ó, quem me ajuda? Ó, o bicho. Olha que eu preciso pegar. Corre, corre, Lucas. O bicho. O bicho. O bicho. O bicho. O bicho. Ó, vai ter estrela nessa caixa aí. Não tem. Não tem gumba. Ah, meu Deus. Os gumbas me pegaram. Aqui, pai. Calma. 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 Aqui. Aqui. Ô, isso aqui é o gumba da Deep Web. Oi. Calma. Deve ter aqui. Cabe absolutamente nada. Em cima. Em cima deve ter, hein. Continua tendo um grande fator de nada. Ó, vai falar em cima, ó. Não tem nada. Não, eu faço uma bolha que ela põe lá em cima. Calma. Agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou por aqui. Não, eu vou pegar essas moedas. Eu não tenho medo. Que nem vocês. Eu vou por aqui, ó. Não sei andar nesse negócio de correr. Vai entrar aqui. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Ai, me espera. Tô chegando. Ai, ninguém conseguiu sair. Ó, cuidado agora. Caramba. Que que é isso? Cuidado. Ai, que maneiro. Caramba. Vou vir aqui por cima. O que que deve ter aqui? Deve ter estrela. Ih, a setinha falou pra ir por aqui. Então, esse é o caminho certo. Aqui. Não. Não me jogou. Eu? Acho que sim. Ó, desce aqui. Calma. Tá em cima. Esse é o bicho pra você. Ai. Peguei o dinheiro. Colocou todo maldinho de mim. Agora vamos aqui nesse túnel aqui, ó. Não, calma. Aqui, ó. O que que tem aqui? Não, esse túnel aqui, ó. Aqui eu tô nesse túnel. Ih, maneiro. Ah, não tem nada? Não. Ué. Não, peraí, peraí. Tem mais coisa pra cá. Não, aqui foi da onde a gente veio. Ah, é. Achei que a gente ia vir de cima. É que esse é... É que esse caminho deve ser mais fácil. Aí agora acho que tem que entrar no túnel. É, você tem uma seta apontando pra lá. Então aqui deve ser extra. Mamãe, não conseguiu atrás de mim. Ó, ó. Que que é isso? Mata o Bumba, mata o Bumba. Mata. Mata o Bumba. Pega o tempo. Pega o tempo. Pega o tempo, mamãe. Pega o tempo, mamãe. Eu pego, mamãe. Mãe, ativa aqueles blocos. Mãe, ativa aqueles blocos. Mãe, ativa aqueles blocos. Estrela. Vamos, vamos levar o Junior. O nome desse aqui vai ser Jumbo. Dessa bola. Jumbo esclarece. Jumbo esclarece. Ah, não dá pra levar. Dá pra pegar, mas não dá pra levar, droga. Entendi. Ah, meu Deus. Ó, tem uma coisa ali embaixo. Ó. Cai ali, cai ali. Vamos cair, vamos cair. Ó. Olha, tem uma estrela aqui. Fácil assim. Vou matar aqui. Onde é que dá? Deve ser pra subir. Ahá. Peraí, vamos ver. Volta um pouquinho, não? Não. É só esse cruz. O que que tinha ali? Ah, então tá bom. Mamãe quer entrar agora. Não vai conseguir. Não conseguiu. Eu fiquei quicando em cima de minha frente. Ó, ó. Peraí, mamãe. Fica ali perto da bandeira. Mãe, fica ali perto da bandeira. Não, não em cima. Não pula. Não pula. Não pula. Pulei. Agora, pula agora. Pula agora. Pula, pula, pula. Aê. Aê. Conseguimos. Aê. Aê. Conseguimos. Aê. Aê. Todo mundo de gatinho. Onde é que nós vamos agora? Ó, vamos ali naquele gumba ali, ó. Tá bom. Ó uma estrela, hein? É, isso aqui é fácil. Só matar é provavelmente dois ou quatro. Ih, caralho. Dois ou quatro? Ih, três. Dois ou quatro, hein? Como é que mata? É só dar, é só dar bater com quatro. Já foi. Aê, pega, pega, pega. Aê. Pega tudo? Ih, perdeu a coroa. Mas eu ganhei cinco mil pontos. Ih, isso me ajuda a pegar a coroa de novo. Entendi. Vamos ver quem ficou com a coroa. Você! Por muito! Por muito! Pra variar um pouquinho. Eu já tô feliz que eu fiquei um pouquinho acima do papai. Pronto! Aê! Quebra ali aquele cubo ali pra ver o que ganha. Vou quebrar. E abri outro ali. Aquele dali é rosinha e tem cerejinha que abriu ali, que apareceu. Esse é só o Lucas que vai jogar. Vamos lá. Não, acho que é todo mundo, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Meu Deus, o que tem que fazer? O que que é isso? Não sei. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vem, papai. Vai levar um chute. Ih, caramba. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vai lá. São cinco. Ai, aqui. Ai, meu Deus. Tem que ser rápido, tem tempo. Aqui, tem que matar os bis. É só isso, né? É rápido, é rápido. Ai. Pega, 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 pega. Ali, rápido. Dá pra tocar a coroa. Não, você pegou minha coroa, seu safado. Rápido, mata, mata, mata. Tô tentando. Pega o gato. Ah, porra, você tava sem o gato, né? Excelente. Eu não sabia que você ia ter o gato. É, a... Ih, caramba, e caramba. E agora? Vai, tenta atacar ele. Você nunca tentou. Eu não sei. Vai, vai. Eu não sei. Ó, eu fui aqui. Matei dois. Excelente. É rápido. Meu Deus. Não, só tem tempo enquanto você não matou. Tá bom. Ih, esse é difícil. Matei. Não, é, não. Ele só quase... Jogou fogo. Ah, uma coroa, uma coroa. Sai da minha coroa, sai da minha coroa. Não, esquece a coroa. Pega a estrela. Eu peguei a coroa? Pegou. Aê, pegamos as cinco estrelas. Eu peguei a coroa? Eu nem vi. Eu saí tentando matar bicho. Ah, mas o Lucas vai pegar a coroa de novo. Ah, mas o Lucas vai pegar a coroa de novo. Conseguimos. E aí, mamãe, gostou do jogo? Gostei. Quero jogar mais vezes com vocês. Então é isso, pessoal. Gostaram desse gameplay de Super Mario 3D World? Querem ver mais? Então comente aqui embaixo. Comente também dicas para a gente jogar cada vez melhor. E para ver os outros vídeos que fizemos desse jogo, aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo o que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste, toque um dos vídeos na sua tela e assista.